E... voltamos com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms. Bom, terminando a nossa campanha com o nosso lendário Lubu, eu pensei em começar uma nova aqui com o Liu Chong, que é um personagem muito interessante, galera. Ele tem troféus, troféus, toda vez que ele ganha uma batalha e ele faz o máximo de inimigos, ele ganha troféus. Esses troféus podem melhorar a moral, dar mais munição pra unidades, é uma mecânica interessantíssima da campanha. O foco dele é em longo alcance e unidades de Shen, que são essas unidades imperiais aqui, guardas e reais. Ele é um príncipe e ele é tio do Liu Bei e do Liu Hong, que é o imperador durante o Mandato do Céu, que é quando as revoltas dos turbantes amarelos começam a surgir aqui no norte da China. Nosso objetivo, basicamente, com ele é defender o nosso território até a gente ter condição de atacar os turbantes amarelos e vencer a guerra do mandato. É legal e, ao mesmo tempo, é meio interessante. É difícil, não é tão fácil assim. A gente começa numa posição bem ferrada, que é no meio, né? E a gente tem que proteger a capital a todo custo, né? O sobrinho dele. O nosso personagem já começa velho, mas ele não tem filhos. Ele tem um aliado só na corte e a gente precisa recrutar gente pra lutar. Cara, vambora! Let's go! É preciso unir a China. Vença a guerra do mandato. Simbora! Vença a guerra do mandato. 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 E aí O que é isso? 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 Não. Ele passa um pouco. Matamos sete. Eles duraram... Nossa... Eles são muito fortes, cara. É o tempo que eles duraram em batalha, cara. Vamos acabar com esse general inimigo aqui agora. Eu vou até avançar aqui para a gente não tem mais problema. Acaba com ele, Liu Chong. Nossa, eles charmeam os caras, mano. Vai pra cima. Pronto. Acabou. GG. Primeira batalha nossa, galera. Vai embora, maluco. Que insistência. Vai embora. Aê, acabou. Tomara que a gente capture ele. Vamos finalizar. Não vou nem derrotar ele. Aê. Vamos... Olha, é implacável. Cara, esse cara é bom. Vamos empregar ele? Você vai ser nosso... Nosso general, maluco. Pronto. Empregamos o saqueador aqui. Agora ele tem um emprego digno, galera. Tá vendo? Às vezes, política pública, né? Você tem que empregar os caras. Olha isso aqui. Estandarte de voluntários. Estandarte imperial. Pronto. Mais moral pra cavalaria. Prestígio agora. A gente virou... A gente não virou... Pensei que a gente fosse virar... O negócio que fala é... Duque? Falta quanto? Ah, marquês. Quer dizer... Não é duque, é marquês. Falta pouco ainda. Agora o jogo quer que a gente construa algo. Esse cara tá nível alto. Eu vou... Acho que eu vou dar disciplina pra ele, mano. Disciplina. Acho que é um bom status pra ele ter. Depois eu pego mobilidade, fúria... Vou pegando os negócios aqui de baixo. Ahn... Acho melhor a gente ficar aqui pra baixo mesmo, né? Não tem muito o que fazer aqui. Melhor ficar parado aqui. Ahn... Vamos construir alguma coisa que custe... Que seja rápido. Cobrança de impostos. Beleza. Cobrança de impostos é legal. Essa DLC... DLC, no caso, o mandato do céu... Ela tem uma mecânica que é fervor. Além da ordem pública... Você tem população dócil, né? Tipo... Vão tendo revoltas dos turbantes e saques se você não tiver a população dócil. Olha como é que tá o mapa da China. Todo dourado. Todo dourado, tá ligado? Esse é o mapa da China no atual momento. Em 182, né? Turno 1. Então tá tudo bem na China, por enquanto. Não tem nada muito ruim acontecendo, não. Vamos demolir isso aqui. Vamos socar imposto no rabo da população, como sempre. Por enquanto não dá pra fazer o que eu quero, que é... Socar imposto na bundinha da população. Mas vamos lá, vamos passar. Ou eu dou upgrade em alguma coisa... Aqui não dá pra dar upgrade em nada. Aqui eu poderia dar upgrade em comida. Ou mercado. Acho que eu vou dar upgrade em comida. Comida é importante. Vambora. Tá subindo. A barrinha tá subindo ali de investimento. Eu desfiz aqui as patrulhas, mas eu tô construindo aqui um negócio. Eu não vou poder construir outro por cima, né? Aqui embaixo vai terminar daqui a pouco. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou mandar esse crossbow embora. E vou deixar só a unidade de Shen. Sai, crossbow, vai embora. Eu poderia agora... Recrutar o meu parça. Não sei se eu recruto ele agora. Vamos recrutar ele. Vamos recrutar ele com a gente aqui. Vai ficar com nós aqui no exército. E eu vou deixar a comitiva dele. O resto eu não vou tirar, não. Vai ficar só a comitiva dele. E vou passar o turno mais uma vez. Vamos vim cá pra baixo. E provavelmente vai dar umas revoltas. Vão estourar aqui. Vamos lá. Qual reforma a gente devia pegar aqui? Ah, precisa construir a parada pra pegar a ordem pública, né? Vamos pegar a cor do trade aqui. Pra gente fazer uma grana no começo. Vamos tentar fazer trade com... Ah, Liu Hong. Com certeza. 370. Opa. Vamos fazer com o Yu Wanshu, que tá do lado aqui. Não, vamos fazer com o Liu Hong, que é o imperador. O Liu Hong é mil vezes melhor do que o Yu Wanshu, né? Agora a gente faz com o outro cara. Agora a gente vai ter que fazer trade com o Yu Wanshu. Porque ele é mais forte. Ele é mais forte do que os caras aqui em volta. Pronto. Tamo ganhando um dinheiro bom, hein? Nosso dinheiro tá bom aqui. Vamos passar o turno mais uma vez. Pera, dá pra colocar o cara como administrador, não dá? Dá pra colocar o cara como administrador do lugar aqui. Deixa eu ver. Ah, tem um maluco aleatório aqui. Ah, esse é meu aliado, né? Custo de construção... O salário aumenta, cara. Oi, droga. Eu não vou colocar, não. Vou esperar terminar aqui ou eu acelero aqui a construção. Vamos fazer... Vamos acelerar aqui. Pronto. Ao comando do príncipe. Ah lá, pegamos o nível. Vamos pegar... Tarefa. Administração. Vamos pegar dois pontos aqui. Um aqui. E um aqui. Pronto. Pegamos a administração, que é bom pra reduzir o salário dos caras. Ganhamos um dinheiro bom. Atribua Lodium como chanceler. Ok. Cadê? Vamos ler a missão rapidão. Há muito tempo, você e Lodium trabalham juntos para transformar Xene em um refúgio de paz e prosperidade. Ele é um homem confiável e talentoso, destacando-se em assuntos militares e civis. Você tem um cargo em aberto na sua corte e sabe que não há homem melhor para o cargo. Beleza. Chanceler. Vamos lá. Ganhei uma recompensa. Lodium vem até você com uma caixa de madeira embaixo do braço. Ele senta-se enquanto você o oferece um pouco de chá, que ele recebe com uma reverência. Meu amigo, você tem sido bom comigo e eu não quero nada mais além de servir você em sua missão para trazer paz para essas terras perturbadas. Com isso em mente, eu lhe trouxe um presente. Ele abre a caixa revelando uma besta requintada de qualidade singular. Ok. Pera aí. Cacete. Olha isso. Mais munição para minha comitiva e mais perspicácia. Beleza. Caramba, cara. Caralho. E um cavalo bom ainda, né? Só item foda aqui, galera. Vamos equipar o cavalo nesse cara aqui. Deixar esse cara aqui mais forte com o cavalinho. Pronto. Porradaria, mano. Bota isso aqui nele. GG. Caramba, mano. Que missão foda. A gente ganhou... Ganhou uma besta extremamente roubada. Vamos só passar o turno agora. Não tem mais o que fazer, não. Zambal solicitou participação na guerra. Mano, os caras estão tretando. Os irmãos Zhang. Você escuta rumores dos três irmãos da família Zhang do distrito de Ulu, que andam reunindo muitos seguidores. Dizem que um dia, enquanto estavam colhendo ervas, um dos irmãos foi visitado por um idoso que entregou um livro de três volumes. As Artes Essenciais da Grande Paz. Dizem que quem tiver esse livro em suas mãos será capaz de levar a paz para toda a humanidade. O grupo se autodenominou de Turbantes Amarelos por causa dos lenços que eles vestem ao redor de suas cabeças. Maluco! São eles. Os Turbantes Amarelos. Vamos fazer o seguinte agora. Upgrade nisso aqui. Aumenta o fervor, não estou nem aí. Vamos dar upgrade aqui rapidinho e vamos dar upgrade aqui em cobrança de impostos. GG, maluco. Tem que ter cobrança de imposto aqui. Cadê o objetivo aqui? Não tem nenhum objetivo a mais? Nenhum objetivo a mais. Na minha corte... Ah, eu posso colocar como administrador esse cara aqui, né? Renda de todas as fontes aqui. Pronto. Sobrou mais um espaço, mas eu não tenho quem recrutar. Eu vou ter que recrutar depois um personagem. Vou ficar esperando. Vamos entrar aqui e ficar se recuperando. Vamos passar o turno mais uma vez. Está calmo a China, hein? Está tudo calmo por enquanto. Oh, personagem para recrutar, galera. Vamos lá. Aqui tem essa mulher aqui aleatória. Tem o Zaltai. Caramba, tem uns caras bem roubados aqui para a gente recrutar. Ah, e essa mulher aqui? O que ela tem de bom? Renda de todo... Caramba, eu posso casar com ela. Arrogância. Honra. Cara, vou recrutar essa mulher. Ih, vou casar com essa mulher. Vamos lá, vamos casar com essa mulher. Vamos casar com essa mulher. Ela tem um bônus maneiro. Espera aí. Arranjar casamento. Espera, como é que eu faço para casar com essa mulher? Espera aí. Ah, tá. Casar. Pronto. GG. Aê, finalmente. Liu Chong e Shen Jiuan se casaram. Agora sim, mano. O Liu Chong não tem... Não tinha... Vamos colocar ela como herdeira da facção. GG. Agora sim. Agora a nossa facção está indo bem, cara. Our faction is going very well. Very well, man. Vamos colocar ela aqui para cuidar da... Custo de construção e tempo de construção das coisas. Acelera aqui. Vamos acelerar aqui a construção. Acho que não tem mais como acelerar mais do que isso, né? Acelerar mais do que isso. Dá merda. Pronto. Bota para construir de novo aqui. Ou constrói mais comida. Agora estou na dúvida. Cara, cobrança de imposto. Olha isso, velho. É muito... É bastante cobrança de imposto isso, cara. No começo. No começo é... É... É muito roubado esse efeito. Acho que não tem nem como... Se der upgrade aqui, não muda nada na fazenda. O jogo não vai me mandar fazer... Um exército mais forte, não? Normalmente o jogo manda você recrutar um exército mais forte no começo. Vamos fazer aqui... 2.600. Vamos fazer comida, vai. Vai levar 4 turnos. Não tem problema, não. A gente conseguiu bastante grana com esse... Com esse negócio de imposto. Deixa eu ver aqui. Dá para aumentar a alíquota aqui. Ganhar uns 2.000 por turno. Vambora. 5 unidades... Tenha 5 unidades de infantaria de projéteis. Liu Chong transforma arados em espadas para defender seu reino. Ok, Liu Chong. Ok. Mas peraí. Tem que ser num exército só? Ah, tem que ser num exército do Liu Chong. Beleza. Ah, 1. Ahn... Dá para recrutar mais um. Vamos lá. 2. 3. 4. 5, né? Acho que é isso, né? Acho que está ótimo. A quantidade de arqueiros que a gente vai ter aqui. Por enquanto está tranquilo. Está suave. A dificuldade está tranquila. Vamos descer aqui a alíquota agora. Voltar normal. Para a gente nunca ficar abaixo de... Do bônus aqui, né? Que uma hora vai ter revolta e a gente vai apanhar feio. Ó, prestígio está alto aqui. Ordem pública para toda... Ah, dá para colocar um pouco mais alto, vai. Menos 1. Não tem problema, não. Menos 1 de ordem pública a gente aguenta. Agora aqui... Vamos dar upgrade de novo aqui em geração de imposto aqui. Acho que é isso, mano. Vamos passar mais uma vez. Tomara que não tenha muita revolta. Ok! Olha isso! Liu Hong declarou guerra contra Zan Bao. Don Jo declarou guerra. Está todo mundo em guerra. Sua lenda se espalha. Beleza, eu estou aqui com as unidades. Saqueadores. Maluco. Liu Chong oferece sua lâmina aos bárbaros. Está cheio de saqueador. Tan Zou deserta. Um agente dos turbantes amarelos Tan Zou percebeu o erro dos seus atos e se rendeu ao imperador. Ele comprometeu outros envolvidos no plano que foram rapidamente levados à justiça do imperador. Parece que os turbantes amarelos estão planejando um ataque contra o império. Cara, e está cheio de saqueador aqui. Tem um saqueador aqui em cima. Eu não vou lutar com esse cara, não. A guarnição aqui consegue matar ele. Aí tem esse maluco aqui logo do meu lado, né, bonitinho? Do meu lado, né, bonitinho? Do meu lado, né? Morreu, coitado, velho. Ah, que idiota, velho. Pena que eu não consegui recrutar o cara, né? Por não ter lutado, ele acabou morrendo. Beleza, perdi graça imperial porque o jogo é troll. Ahn, vamos pegar renda. Ah, e tem um outro aqui vindo. Olha esse exército, tem os cavalinhos e tudo, mano. Olha, dá pra recrutar uns caras bons aqui, ó. O povo de mérito. Saqueadores. Cara, é o seguinte. Eu não sei se esse cara vai... Esse cara com certeza vai atacar aqui, galera. Essa guarnição dá conta. Por enquanto é só na minha terra, é isso? Só na minha terra, essa palhaçada, né? Vamos ver se a gente recruta o povo de mérito. Ó. Esse cara é bom. Quais são as habilidades dele? Ele era do Liu Hong. Mistério, amigável. Lealdade. Esse cara é muito bom, mano. Vou recrutar você. Pronto. Eu tenho mais um notável aqui. Eu poderia convocar um exército nessa ponta aqui. Porque eu não sei o que vai... Esse cara vai vir pra cá, pra cima ou pra cá? Agora ficou a dúvida, mano. Vamos convocar o general aqui. O Zhang Hong. O objetivo principal aqui é segurar nossas... Putz, eu recrutei no lugar errado. Olha como eu sou idiota, galera. Ah, meu Deus do céu. Tá bom, cara. Recrutei você no lugar errado. Beleza. Vamos recrutar esse cara aqui. Só que sem os cavalinhos dele. Vai embora todo mundo. Acho que eu vou mandar toda a comitiva deles embora. Vai embora aqui também. Fica só vocês, os generais. Acho que é isso. Fica só os generais. Que aí eles defendem... Nas fazendas aqui. Vamos passar o turno. Vitória acirrada? Como assim vitória acirrada, mano? Pô, vitória acirrada contra esse cara aqui? Vamos delegar. Não tô nem aí. Ah, vitória acirrada. A gente matou bastante aqui. Vamos lá. Reposição? Reposição não é útil. Ok. Por enquanto, nada. Derrotamos o cara. Olha isso, superintendente. Cadê meu general? Aê. O que esse cara dá pra mim? Alcance de campanha? Olha. Vamos vir pra cá com esse cara aqui. E eu não sei se eu vou precisar vir pra cá ou subir. Eu tô numa dúvida. É mortal aqui. Vamos construir logo aqui ou não? Acho que não vale a pena não. Tá. Será que eu consigo derrotar esse cara aqui? Olha isso, cara. Esses saqueadores aqui, eles não estão vindo pra cima de mim. Dá pra ver que eles não estão vindo pra cima de mim. Eles estão indo pro outro lado ali. Os caras estão indo literalmente pro outro lado com o exército deles. Não sei se eu recruto uma cavalaria fraquinha. Acho que não vale a pena não. Vamos recrutar mais um lanceiro. Pronto. Vamos ficar aqui. Eu não vou nem ali embaixo. Eles provavelmente vão vir pra cá, ó. Pra essa direção aqui. É o que os caras sempre fazem quando eles estão numa bifurcaçãozinha ali. Ahn... Ordem pública? Vamos pegar a ordem pública? A ordem pública vai ajudar a gente a manter a alíquota alta. Vai ajudar a gente a manter o povo sendo roubado. Grande comandante diminui o custo de recrutamento. Grande excelência. Eu acho que eu vou colocar você como administrador, maluco. Vai lá. Fica aqui. Pronto. Administrador de Shen. E vamos passar. A revolta dos turbantes amarelos. Começou por toda a terra. As bandeiras dos turbantes amarelos estão se levantando. Incentivados pela deserção de Tanzou. O imperador fez um chamado às armas. E em toda a nação, as tropas estão se preparando para defender o império dessa ameaça. Enquanto irmãos lutam contra irmãos. A guerra do mandato vai começar. Maluco. Vamos lá. O chefe de guerra restaura o mandato. Com gritos de guerra sobre um céu amarelo, os rebeldes mostraram sua verdadeira face. Não passam de vadios. Lobos disfarçados de cordeiros. Os tiranos se passam por salvadores. Se passando por salvadores. Mostre ao povo quem é o verdadeiro detentor do mandato do céu. Elimine-os pela glória da China. Os caras são tudo aqui em cima, mano. Os turbantes... Olha isso, cara. Olha a revolta estourando na China. Caralho! Beleza. A China não está tão unificada assim. Agora que começou a revolta. Vamos pegar a malícia. Para a gente pegar a guerrilha. Vamos matar esse cara aqui. Acabar com esse saqueador aqui. Vitória incontestável? É mesmo incontestável? Sinceramente. Vamos lutar, vai. Ok. Tamo bem. Tamo legal aqui. Dá para fazer uma jogada bem babaquinha aqui, não dá? Dá para mandar esse cara aqui atacar os inimigos pelas costas. Enquanto o Liu Chong ataca eles por aqui. Né? Né, 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 né? Liu Chong com seu crossbow. Todo mundo aqui tem crossbow, né? É, todo mundo aqui com crossbowzinho. Dá para mandar o... Dá para mandar o Liu Chong ir para cima. E o outro cara aqui também. Vamos lá, vamos fazer aquela... O que a gente chama de shenanigans. Vambora. Aceita o duelo. E atira nos caras aqui. Eu ganho esse duelo, não ganho? É um duelo que vai ser tranquilo. Boa, espada... Quer dizer, lanceiros versus... Arqueiros. Aqui não tem como escapar, eles vão charjar na gente e já era. Nossa, que lentidão, galera. Como vocês são lentos, meus amigos. Infelizmente, nossos lanceiros vazaram aqui. Caramba, os lanceiros... Tudo vazou, mano. Mas vai dar certo aqui. A gente vai conseguir matar aqui. Acho que a gente consegue matar esses caras aqui. O Liu Chong está matando o cara. O duelo vai acabar aqui. Pronto, acabou o duelo. Atira a flechada aqui ou aqui. Hum, esses caras vão terminar... Ah lá, derrotamos o cara no duelo. O range é grande, mano. Das flechadas dos caras aqui. Pega o cavalo. Liu Chong está indo aonde? Volta. Eu vou ficar parado atirando. Vou ficar parado dando flechada aqui. Vamos atirar aqui. Olha isso, mano. Ele tem um crossbowzão. Vai, maluco. É muito bom, cara. Mata. Está pegando nas costas. Para de errar, doido. Gira. Ué, não viu o dano em área? Que estranho. A munição do Liu Chong acabou. Maldito Liu Chong. Ficou sem munição na hora errada. Vamos matar aqui. Pronto. Isso que é batalha, mano. Isso que é batalha, meus amigos. Vamos matar esses caras aqui? Esses capitães de infantaria aqui? O máximo que a gente conseguir é que o Liu Chong ganha bandeira conforme ele mata inimigo, né? É a mecânica da facção dele. Mata aqui. Mata ali agora. Sobrou um só. Matei tudo. Aê, morreu. É o seguinte, galera. Matamos o cara no duelo, né? Eu não queria, mas morreu. Encheu o nosso saco e acabou morrendo. Renda. Nossa, a renda é muito alta, hein? Ou reposição. Acho que renda. Não morreu ainda? Beleza, derrotamos três inimigos. Ah, eu morri agora. Acabou. 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 Não tem mais inimigo. Agora eu escolho reposição, né? Beleza, destruímos os saqueadores. E olha só desse lado aqui, cara. E o Anshu tem inimigo do lado aqui. Nós temos gente pra enfrentar. Caramba, tá cheio de saqueador aqui, cara. O nosso território. Caramba, olha aqui em cima, velho. Do nada. Do nada. Cacete. Como é que eu vou me defender de um maluco desse aqui? Caramba. E agora? E agora, meu bom? Vamos fazer o seguinte. A gente tem grana pra uma comitiva boa. A gente tem grana pra... Vamos equipar um arco nesse cara. Equipar um cavalinho. Pronto. A gente tem grana pra um exército bom. E eu acho. Vamos vir pra cá. Dá pra vir pra cá? Tá, mas tem que ser por esse lado aqui. Esse exército aqui não dá conta de derrotar aquele cara lá. Mas se eu recrutar uns... Uns arque... Uns crossbows aqui. Talvez uns... Uns três. E três cavaleiros aqui. Eu acho que a gente dá conta de derrotar aquele cara ali. Mas a... Nossa, o upkeep fica uma merda, cara. A gente vai ter que mandar embora... Talvez antes do próximo turno esses cavalos aqui. Não antes do próximo turno, né? Mas vai ter que mandar embora esse negócio aqui. Se diminuir aqui fica abaixo. A ordem pública fica maneira. Mas se eu fizer outro prédio aqui de coleta de imposto, fudeu. Eu vou... Eu vou tá fudendo toda a ordem pública do negócio. Ahn... Vambora. Eu não sei pra onde eu vou. Tipo... Eu subo aqui ou não? Vamos passar o turno. Vamos ver o que que vai dar, né? O negócio é segurar os ataques aqui de turbantes amarelos. Oxi... Maluco! Os caras vão atacar a gente e vão tomar a fazenda. Não tem nem como lutar isso aqui. Eu vou só delegar. Vai lá, maluco. Saqueia aí, otário. Filho da mãe, cara. Minha fazenda. Perdi o povoado. Fila da puta. Tá bom. Olha isso aqui, cara. Os caras tão tomando todos os territórios da gente. Eu vou destruir esse cara aqui no próximo turno. Enquanto eu subo aqui pra... Pra enfrentar esse desgraçado aqui. Por aqui vai dar? Acho que é melhor vir por aqui, mano. É melhor vir por aqui porque senão a gente vai apanhar desse cara aqui. E eu vou precisar recrutar uns soldados também pra... Lutar. Ou eu botaria minha mulher pra lutar? Não, não vale a pena. Não vale a pena fazer isso, não. Talvez eu recrute uns soldados aqui, uns espadachins. Porque eles têm como defender, pelo menos, né? Na real, não. Eu vou vir pra cá, pra cidade mesmo. E defender. Senão ele vem... Talvez ele venha pra cá. Pra essa direção. Cara, o Hi-Yi... O Hi-Yi surgiu bem aqui, tá vendo? Filho da mãe. Eu tenho que destruir esse cara. Ou o Yuanchu vai destruir ele. Ou eu vou destruir ele. Ou o Yuanchu ou eu. Essa merda não vai dar... Olha só, o Wangai. Putz, mas ele é espião, né? Aqui, ó. Esse personagem tá disposto a espionar pra mim? Cara, não. Não quero... Eu, sinceramente, não quero você, não. Wangai. Eu não quero te recrutar, não. Beleza? Vamos ver o que a gente pode construir. Porque a gente tá meio ferrado. Vamos tentar melhorar a fazenda, né? Melhorar as fazendas e rezar pra não ter revoltas. A gente tem que segurar o nosso território. Total War Survive. Ok. Putz, a revolta de Liang. Em relação às notícias dos territórios ocidentais do Império, alguns grupos de auxiliares, vendo uma oportunidade, rebelaram-se contra os Han e começaram a aterrorizar os distritos próximos. Filhos da mãe, cara. Irons de Una... Vamos tomar essa cidade aqui pra gente. Despovoado aqui. Vitória Pírrica. É no campo de batalha? Se não for no campo de batalha, eu não sei se vale a pena lutar ou é melhor matar de força. É no campo de batalha. Vambora. Será que eu consigo capturar um oficial dos turbantes amarelos? Seria legal, né? Astrólogo. Olha, ele é astrólogo esse cara. Beleza. Vamos lá. Ok. Tamo aqui, galera. Eu posso atacar primeiro aqui e fazer a Shenanigan. Como diz o lendário Void. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou atacar normal. Junto dos personagens. Na verdade, eu vou colocar o Liu Chong e o general pra atacarem juntos com o cavalo aqui. Vem pra cá você. Você. Vocês vêm aqui atrás. Não. Vocês ficam aqui. Vocês vêm pelo lado aqui. Pronto. Crossbow é bom quando vai pelo lado porque... Eles conseguem atirar no inimigo que vai vir pela lateral com a formação correta. Vamos antecipar a cavalaria dos caras aqui. O nosso range... Olha isso aqui, mano. Fora da lei. Recuperado. Redimido. Olha o dano. Olha a resistência. Eles são muito fortes, cara. Eles são fortes demais, velho. São unidades assim... Vocês não eram camponeses, cara? Como é que vocês são tão fortes? Não que campones não seja forte, tá, galera? Pelo amor de Deus. Por que eu tô pedindo desculpa pra vocês? Vocês não dão like no vídeo? Vamos meter flechada nos caras porque o range é grande. Pronto. Já mata aqui todo mundo. Duelo. Vou duelar. O Liu Chong tá ganhando aqui. Putz, eu caí do cavalo. Ah, vai te fuder, mano. Peraí, vamos lá. Por que que eu fui cair do cavalo, cara? Arqueiro aqui na frente. Vamos atirar nesses capitães lanceiros aqui. Dá o danão em área no duelo. Ah, não. Deu dano single target. Beleza. Vou meter tiro nesses caras aqui, mano. Será que vai funcionar? Tá funcionando. Hum, vou tomar um charge com tudo. Não tem problema não. A gente tem lanceiro. Beleza. Lanceiro é muito bom, cara. Os caras serem lanceiros e ao mesmo tempo... Olha o Liu Chong, cara. O Liu Chong tá matando todo mundo. Ele é muito forte. Matamos no duelo. Boa. Charge aqui atrás com a cavalaria. Não pode deixar o cara apanhar ali. Cavalaria vai morrer se ficar aqui, cara. Eu consegui segurar o inimigo, mas não deveria. Olha isso, cara. Esses crossbow segurando a cavalaria aqui, cara. Lanceiro matando... Ai, tomou coisa. É muito foda, mano. É muito foda essa... Essa... Esses caras aqui. Vamos vir aqui. Ae, fizemos fugir, maluco. Vamos vir aqui. Pronto. Cavalo que sai de um plano. Porradão. Pum. Bate, Liu Chong. Ae, acabou. Tá morrendo tudo aqui. Os arqueiros não atiram, porque eles são idiotas. Ae, beleza. Vamos acabar com esses camponeses aqui. Nem sequer com espada eles ganham das nossas milícias de G. Nossa senhora, já tomou. Ae, GG, galera. Cara, o Liu Chong é muito forte. É impressionante. O Liu Chong pulou no meio de todo mundo, galera. E ele ganhou. Se fosse um general comum, já tava morto. GG. Ae, é nosso. Bom, não vai dar pra capturar o cara, porque a gente matou ele, né? Ganhamos fortitude pra caramba, mano. Eu acho que eu vou pegar a reposição, hein? Ah, vamos ocupar. Caramba, cara. Estandarte dos turbantes amarelos. O que a gente pode fazer aqui dando XP pro cara? Permite encorajar. Vamos pegar. A gente ganhou o estandarte dos turbantes amarelos. Olha isso aqui. Moral pra infantaria de lança. Esse aqui é muito bom. E moral pra infantaria de espada e escudo. Legal. Olha aqui o inimigo aqui. Tá vindo pro nosso território aqui, cara. Um exército gigantesco. Gigantescas revoltas. Cara. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, galera. Vamos só vir pra cá, pra borda aqui. Droga. Não vai ter. Pensei que fosse ter a treta que eu esperava que fosse ter. Vamos recrutar uns espadachins aqui. Não vai dar pra recrutar três espadachins, infelizmente. A gente vai falir. Ah não, dá sim, ó. Dá pra recrutar mais um. E derrotar esses inimigos no próximo vídeo, beleza? Caramba. Vamos lá. Vamos socar imposto no rabo da população. E é isso, galera. Cara, foi um começo conturbado, não foi? Foi bem difícil esse começo aqui. Pelo menos eu acho. Obrigado quem assistiu aí, mano. E até o próximo episódio, onde a gente vai estar derrotando mais turbantes amarelos. E a guerra do mandato vai continuar. Vai continuar, beleza? Falou. 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 Falou.